Música Centro Saúde Formosa foi a Imoro que nebe prazo, liu-ona, ba paciente. E a segunda semana com o Tocne, Dirce, Juliana, Boa Vida, Leo, Lorinha, Uan, Elina, Constância, Leon, Granadeira, nebe moras, matan-mean, ba Centro Saúde Formosa. Há foi em consulta, médicos sira, fó pomada, ba familia, húdia, tetén, ba tau, iha paciente, niha matan, moloktoba. Unha familia, húdia, húdia, tau, ba paciente, niha matan, maibé, iha calan-rua, tuir, fali, familia, haré, la iha mudança, nohalo, fali, paciente, niha matan, ran, suli, niha laran. Hú, nha familia, sira, haré, fali, pomada, nebe, médicos, sira, fó, ne, prazo, na. Hú, nha familia, sira, fó, do Naimoru. Hú, nha familia, sira, fó, nha, húdia, sira, tau, loran-rua, dader, hú, kalan. Hú, nha fó, húdia, calan, haúdia, tau, tau, teña, niha, niha, si dao kida. Hú, nha, lá húdia, bi, xipai, neha, tamasimusib, xipai, nha, tamasimusib, xipai, tétalate, nha, tindamungu, xipai. Húdia, tā, loran-rua, tia, kálam, neha, sada, tau, tau, taú, tau, taú, O que é o que é o que é? O assunto no GMN tenta ralou confirmação para o diretor de saúde do município dele vai ser ocupado pelo serviço selu. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.